Ora viva pessoal, ora viva, eu sou bem-vindo ali no canal e se te fala Nilton Livi, eu sou abata deixa gosto, participa no comentário, inscreva-se no canal, se não é porque é inscrito, isso mesmo, para fortalecer. Na imagem já estou a Elisandro Cucci, artista de momento, depois lança o tema Karma, um tema que está bem em 12 versões, um em francês e outro na crioulo, que se te faz o seu sucesso e já está prometido, mas Elisandro também está na Cabo Verde. Ele que estive recentemente na Moçambique, onde vai apresentar-se novos trabalhos, ele que só tem um EP, que é assim, eu pesquiso a Elisandro na plataforma digital, eu sou a Cuta. Então o momento na Moçambique foi incrivelmente aplaudido para os fãs que estivam lá, Elisandro também permite para os fãs encontrar lá no hotel, onde houve esse momento nostálgico. E aí? É pra você dizer... Foi uma coisa que estamosifies trazendo aquele assunto no hotel do Rio dátil? Sim. Não vai ficar pure. Vamos lá. senatorsmães, bitchon sufficientes! Já foi! Olha! Menina! Oi, minha menina! Menina! Cante aí! Oi, minha menina! Oi, minha menina! Oi, minha menina! Obrigada! Ok? Beijo pra sua rainha! Logo noite, Lisandro segue para o concerto que tinha marcado e eleva o público a Deliro. Jornada! Tchau! 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 Falta águaம Oi! Há três ก站點 Exatamente, alguns fãs que entendem direto, subi palco, abraçam Lisandro e tive que entrar em segurança para tomar conta, pois se não está com meu rapazinho, esse rapazinho talentoso, que quem sabe também é irmão de Soraya Ramos, até isso teve participação no tema Bey, onde se faz um remix daquele tema Bey na crioulo de Soraya Ramos, música também aqui da equipa. Lisandro, cuide-se nesse momento alto então, pessoal, não se fã, não se partilha e não deixe no comentário o que é que eu estou fazendo das artistas, já? One love!